O projeto de gerenciamento de franquias está nos ajudando a desenvolver o projeto que a gente já caminhou bastante com o nosso projeto de franquias. Está nos ensinando as ferramentas certas para nós aplicarmos na gestão desse novo negócio, porque isso é um novo negócio ao negócio que nós já temos. Então, conhecer um pouco mais a respeito de como se relacionar com um franqueado, quais são as ferramentas corretas para se aplicar nesse relacionamento e como fazer um negócio sustentável, eu creio que essas são as bases do curso. Aconselho a todos a procurar a Bittencourt pelo profissionalismo, pelas técnicas muito atuais e é um assunto muito específico, não se encontra muito a respeito desse assunto no mercado, não é um tema muito difundido e a Bittencourt é especialista nisso. Por isso eu creio que é uma boa opção. Sempre é importante podermos trocar experiências, conhecer as novas tendências de mercado, ter contato com outros franqueadores. Então, temos muito tempo de mercado, temos experiência, mas estar se aperfeiçoando e conhecendo o que está acontecendo é importante para a gente. Então, tem muitas dicas interessantes, eu recomendo que outros franqueadores venham fazer esse curso. O curso todo é muito bom, ele é completo, ele me deu uma visão geral do que é gerenciar uma franquia, coisas que eu não enxergava, eu consegui enxergar. Quem quer realmente entender como gerenciar e como tratar uma franquia, eu acho que isso aqui é o início. Não é talvez o definitivo, mas eu acho que é o início para você começar bem. Está sendo muito bom, muito boa, porque realmente vim aqui com muitas dúvidas, já fiz muitas amizades, colegas também na mesma área, né, que nos passam a experiência deles também, e a Cláudia também, muitas dúvidas que foram tiradas e respostas que realmente eu estava buscando. Recomendo sim para todos, aqueles que realmente querem entrar na área de franchising, e mesmo para aqueles que já estão na área de franchising, porque realmente a gente pensa que sabe tudo, mas nunca sabe. sempre tem uma coisa nova, e com certeza eu vou estar no próximo curso, porque todo ano sai uma coisa nova, uma informação diferente, né, eu acho que tem que estar atualizado, é muito bom. A Itencura, ela tem um nome muito renomado, em âmbito nacional, no setor de franchising. E eu recebi um e-mail falando sobre esse curso, um conteúdo muito interessante, e eu resolvi, assim, pagar para ver o que era esse curso. E eu estou muito satisfeito, porque o conteúdo é muito rico, é um conteúdo muito forte, muito útil, e eu estou muito feliz por ter optado em realizar esse curso, e feliz também pelos meus parceiros, pelos meus franqueados, porque eles vão, a partir de agora, ter uma franqueadora diferente, uma franqueadora muito mais profissional, muito mais focada nos nossos parceiros, e com certeza ofereceremos aí condições para que eles tenham resultados mais fortes também. Para todo mundo que tem aí uma rede de franquias, que está dando os seus primeiros passos, ou sonha em estruturar uma rede de franquias, é um curso muito recomendado, não só pelo conteúdo, mas também pela troca de experiências que se tem aqui, que é muito vantajosa. E aí E aí